É, caralho, mas cita isso daí, desenrola logo, encontra tudo de uma vez. Daí que o capitão se despediu muito aborrecido e, ao que parece, não vai mais servir de testemunha pro seu Felício naquela ação de uso capião. E com isso, o Bonnerge pede o seu maior aliado político. Ah, melhor notícia, o amigo não podia me trazer. Aí tem mais, viu, Coronel? Diz que a menina não quis saber do filho do capitão por causa do Neco. Por causa do seu filho, Coronel. Vila da Mata inteira tá comentando o caso. Isso não é verdade. Meu filho não tem nada a ver com essa regateirinha. Preciso dar um jeito na minha vida. Posso mais viver às custas do meu pai. Tive uma briga dos diabos com ele outro dia. Por minha causa? É. É, por sua causa e por causa de umas coisas que andei falando lá na venda. E ameaçou me mandar de volta para o Rio de Janeiro. E você vai? Vou. Se você for comigo. Eu bem que gostaria, mas eu não posso. Você é maior de idade, Belinha. Já é dona do seu próprio nariz. Você pode fazer o que bem entender da sua vida. Não é tão simples assim, né, Eco? Quando meu pai me der a parte que me cabe da herança da minha mãe, eu vou embora daqui. E você vai comigo. Eu não posso resolver a minha vida desse jeito, né, Eco? E depois, se eu fizer isso, meu pai nunca mais vai me perdoar. Na carta você disse que enfrentaria qualquer coisa para a gente ficar junto. Eu estava com raiva dele. Por isso que eu escrevi aquilo. Com raiva? É, com raiva. Por causa daquela história dele me obrigar a ficar noiva de um sujeitinho que eu nem conheço. Então foi isso? Eu que pensei que você me amasse. Eu amo você, né? De verdade. Se você me amasse, iria embora comigo, Belinha. Eu não posso magoar meu pai desse jeito, né, Eco? Seu pai está pouco se importando com você. Isso não é verdade, né? É verdade, sim. Se ele gostasse de você, não estaria tentando separar a gente. Meu pai só está fazendo isso por causa do seu pai, né, Eco? Não, senhora. Ele está fazendo isso porque é um sujeito arrogante e atual que pensa que é dono da verdade. Eu não admito que você fale assim do meu pai. Meu pai pode ter todos os efeitos do mundo, mas é um sujeito de bem. É. E ele não gosta de você por causa do seu pai. Que venhamos e convenhamos não é flor que se cheire, não é? Ah, tem razão. Seu pai é um santo que está tentando salvar o mundo, enquanto meu pai é um demônio que quer acabar com ele. Tenha santa paciência, Belinha. Seu pai e meu pai são farinha do mesmo saco. Não vou perder o meu tempo discutindo isso com você. Vamos embora, Ritinha. Não, não, não. Espera, Belinha. Eu quero terminar essa conversa com você. Eu não tenho mais nada para falar com você. E eu acho melhor a gente não se ver mais. Por enquanto. Belinha? Belinha? Ah, diacho. Diacho de vida. Diacho. Diacho. E é justamente para evitar que meu filho faça uma besteira que eu estou mandando ele de volta para o Rio de Janeiro. Ô, coronel. Então quer dizer que não é mentira o que andam dizendo por aí? A filha do coronel Boanerges e o seu filho estão mesmo apaixonados? Meu filho não está apaixonado por ninguém. A filha do Boanerges é que não dá sossego para ele. Será que o coronel Boanerges não está pensando a mesma coisa a respeito do Neco? Quer dizer, será que ele não está fazendo pouco caso do seu filho, assim como o coronel está fazendo pouco caso da filha dele? Ah, na seu chechão, não diga uma bobagem dessa. Por acaso o amigo acha que aquela menina chega aos pés do meu neco? Tem razão, coronel. Tem razão. Mas e quanto àquele outro assunto? O coronel vai trazer o capitão Macario para o nosso lado, não vai? É claro que vou. Eu sou... O homem está no ponto para a gente garfar ele. Eu só estou aqui matutando o jeito que a gente vai fazer isso para não perder ele dessa vez.